Sra. José, quem é a melhor atriz portuguesa? Provavelmente eu. E quem é o melhor ator português? Não sei, aí já me tramaste, mas o meu amigo João Lagarde está lá muito perto. Ele também é, concordo. Sra. José, o que é um mau colega? É ou que não é colega? São, aceitarias entrar no reality show por 15 mil euros por dia e uma pastilha gorila? Não. Nem com uma pastilha gorila? Não. Nem com duas. Com três ainda... Não, acho que não. Bom, São, uma pessoa que podia desaparecer, que já não faz cá faltinha nenhuma, mas daqui, desta sala... Não, não nesta sala. Não, não nesta sala. Posso colher ao canhas? Uma pessoa do mundo. Uma pessoa do mundo. Sei lá, assim de repente lembro-me daquele senhor da América. Assim de repente. Assim de repente não? Acho que é unânime. Sim, assim de repente. Dizem que sim. São, qual é a parte do teu corpo que mais gostas? O que mais gosto, não consigo decidir, gosto de tudo, mas talvez o meu nariz. Muito bem. É um bom nariz. É um bom nariz. São. Qual foi-se o assédio mais indecente que já te aconteceu na vidinha? Mais indecente? Foram muitos. É difícil lembrar-me do... Mais indecente, mais indecente, mais indecente. Mais porcalhão. Mais porcalhão? Não, não tem que ser. Porcalhão indecente? Indecente. Indecente e porcalhão? Sim, o que tu lembras? O primeiro. Não me lembro bem, mas alguém a querer lamber coisas... Ok, 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 muito bem. Está bom, está bom. Acho que percebemos a ideia. Ah, lambia, lá, 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 lá. Isso, claro. E eu, não! Foi assim que tu assististe. Não! Agora não! Mais tarde! Mais tarde! São. 9, 1, 4... São bom. São. O meio artístico português é sexista? Não percebi, não percebi. Se o meio artístico português é sexista? É, por lá, o mundo é. Quanto mais o meio artístico. Boa resposta. Ou São, gostas de colinho? Gosto. Era uma piada pelo Benfica. Eu, ela, ela mandou-me isto e eu não... Gosto de colinho. São, quem é mais agressivo na sedução? O sexo masculino ou o feminino? Acho que... Acho que o masculino aparentemente é mais, mas quando o feminino decide ser, é muito mais. Ok. Perceberam? Sim, sim. Toda a gente percebeu. São, qual é o teu palavrão favorito? Ei, foda-se. Pois é. São, antes... As pessoas dizem, ah, não sei o quê. Antes querias ter uma carreira assegurada de beijos técnicos e cenas de roça-roça com atores com mau hálido, mas nunca poderias sair de Portugal. Sim. Ou ter uma enorme carreira internacional lançada com o filme do Lars von Trier, mas nas cenas de sexo terias mesmo que pinar com o Shia LaBeouf. Estas escolheram? Ah, ah, o Shia LaBeouf não é mau, é um bocado irritante, mas... Escolhias a carreira internacional, não é? Sim, porque a outra era pior, não era? O que é que era a outra? A outra, como atreta, tinhas uma carreira cheia de beijos técnicos, colá-lite, sou hoje colá-lite, não. Mande-me, mande-me para fora. Vou, vou, vou. Para o Shia LaBeouf. Vou, vou, vou. Seguiras e as pessoas põem a pressão no ar, eu sou o José Correia. Mas, bem, as pessoas querem sempre levantar essa cadeira.